Música Nós estamos de volta e como eu falei no primeiro bloco, tem sexta foda e nosso convidado de hoje é o Fábio Sampaio, que também é o líder, um dos caras vocalistas da banda Tanlan e é o nosso convidado de hoje. O cantor e também compositor pernambucano é o Fábio Sampaio, que a gente está falando, é vocalista da banda de rock gaúcho Tanlan. Rock gaúcho não, tem características de gaúcho, mas é rock em voo. Ele está promovendo uma série de vídeos por meio de seu canal no YouTube e a sua página no Facebook intitulada Lembranças. A coleção de vídeos traz performance em voz e violão do frontman, do cara de frente, né? O primeiro vídeo liberado por Fábio foi da música, uma tradicional canção chamada Calmo, Sereno e Tranquilo. Quem não lembra? É, quem é da antiga lembra. Lançada por Jário Trench e Paulo César, o grande Paulo César, em 1900 e lá vai fumaça. Brincadeira, 1976. Mais tarde, a canção seria um dos maiores sucessos do nosso meio e sucesso do grupo Elo e, consequentemente, do grupo Logos. Com o sucesso do cover nas redes sociais, Fábio Sampaio decidiu dar continuidade ao projeto. Agora, a gente vai com esse bate-papo muito legal com o Fábio Sampaio. Aqui é Sexta Fora, Galeria Clipe, sempre com um convidado muito bacana. E eu estou com o Fábio Sampaio do Tanlan. Cara, eu me amarro no Tanlan, né? Pô, fico muito feliz de estar aqui com vocês, faz alguns anos que a gente se viu, né? Faz alguns anos, acho que foi na feira, aquelas feiras de São Paulo, né? Foi, foi, eu não lembro que ano foi, 2012, 2013, alguma coisa assim. Como é que está a Tanlan, novidades. Eu sei que vocês têm uma sonoridade rock'n'roll, pegada lá do Rio Grande do Sul. Rock'n'roll. É, que tem uma característica, né, cara? É verdade. Eu sei que a gente sempre deve falar sobre isso, mas o Brasil, ele tem uma diversidade de uma riqueza tão bacana que até o rock'n'roll a gente fala, cara, esse rock'n'roll é do Sul, cara. E sabe o que é engraçado? Porque a gente tem uma sonoridade meio rock gaúcho, mas como eu não sou gaúcho, a gente conseguiu fazer uma mix e transformar numa coisa mais nacional. Sim, sim. Isso foi o que chamou muita atenção até da mídia local em relação a gente. Sim. Porque eu não sou gaúcho, eu tenho um sotaque meio brasileiro. Mas você deve ter o convívio de lá. Eu tenho. Eu falo, mas que barbaridade, gente. Mas que barbaridade. Mas é. Só que eu não sou, eu sou pernambucano. Eu sou pernambucano. Pernambucano, maneiro. Nordeste, né, cara? Então, acaba que a gente consegue ter uma sonoridade que dá uma liga a mais com o Brasil. No final, a gente não soa tão porto alegre, tão... Até porque o teu sotaque não é muito forte, não. Não é, não é. Nem no esquema da banda. Exatamente. Então, a gente usa isso a nosso favor. Então, a gente tem uma sonoridade crua, um rock visceral. Legal. Inclusive, o disco novo tá vindo agora. Hoje deve estar masterizando. Maneiro, maneiro. Com algumas pegadas bem agressivas e, ao mesmo tempo, com um lirismo muito mais pra dentro. A gente tem esse disco novo agora, ele tá muito introspectivo. Sim. É um diálogo muito interessante entre dúvidas, questionamentos, respostas e busca e angústia. Esse disco tá muito, muito intenso pra gente. Legal. Esse ano de 2016, assim, Fábio, a gente tá no final, assim. Se você tivesse que fazer um saldo, uma perspectiva, assim, pra projetar 2017 com a Talan, quais são os sonhos de vocês? Quais são aquilo que vocês têm apostado mais fichas no sentido de energia, de colocar diante do Senhor pra uma longevidade daquilo que vocês estão fazendo? Eu já conheço vocês há quantos anos de banda? Ano que vem a gente deve fazer 13 anos. 13 anos, aí. Tem alguns segredos aí, né? Mas fala disso, fala dessa visão. A gente tem muito essa coisa de que é um projeto de todos, né? Pra ter a longevidade, tem que ser um projeto de todos, um projeto de vida. Mas, pensando num resumão de 2016, projetando 2017, foi um ano de muitas, de muitos, de fazer coisas que a gente não tinha feito ainda. Nos primeiros 10 anos da banda, a gente nunca tinha feito um clipe, por exemplo. Apesar de que a gente sempre se preocupou em fazer tudo com muita qualidade, com muito esmero, isso é o que sempre chamou, destacou a banda, dentro e fora do segmento evangélico, foi a qualidade das coisas como a gente fazia. A gente nunca tinha feito um clipe, porque a gente é muito chato. E nunca a gente chegava num resultado de uma ideia. Ah, essa ideia é boa. Não, a gente sempre achava a ideia ruim. Desde setembro do ano passado, a gente decidiu que a gente ia ter que fazer essas coisas e arriscar mais, se colocar mais a cara tapa. Tem uma coisa assim, dessa modernidade, acerca da velocidade das coisas, que você às vezes não tem que fazer... De repente, a velocidade é meio que uma prioridade, né? É. Essa coisa do online, ela te joga uma prioridade à questão de as coisas serem velozes, mais do que o primor, né? Exatamente. O mundo digital, ele prima muito mais pela regularidade... Sim. ...do que pela qualidade. Sim. Tem que ter uma certa qualidade. Qualidade, claro. Mas eles não estão muito preocupados com o perfeccionismo. Exatamente. Eles querem conteúdo, eles querem mudanças, eles querem novidade hoje e amanhã, se possível. Verdade. Porque a gente está muito, o nosso interesse está muito, a gente não consegue focar nas coisas. A gente está muito... Ele está online contigo, o público, a partir do momento que ele entende que você está online o tempo todo com ele. Exatamente, exatamente. As coisas mudam muito rápido e o nosso foco está muito difuso. O hiperlink é a nossa linguagem. Hoje eu estou falando contigo aqui agora, surge uma outra ideia, a gente muda de assunto aqui agora e vai falar de outra coisa. E não interessa o que a gente começou a falar. Não, exato. Isso implica, isso é uma coisa que a gente fala muito nas nossas palestras, isso implica em tudo, implica em como as escolas vão ensinar, implica em como as igrejas vão se comportar, porque o jeito de se comunicar com o jovem mudou. Mudou. E eu acho que a TAMLAN, ela tem muito essa vocação de inovar nessas coisas, de buscar novas formas de comunicar. A palavra comunicação sempre foi o nosso leitmotiv, nossa ideia fixa. Legal. A gente sempre pensou nisso, a gente tem que se comunicar com o máximo de pessoas possíveis. Legal. Agora, 13 anos de banda, assim, a gente vê no meio hoje poucas bandas, já reparou? Tem muitos cantores, só o solo, no caso, caras até que foram de bandas, mas tem carreira solo. Qual o segredo, assim, 13 anos de banda de conduzir uma galera, várias cabeças, vem uma maturidade e aí o cara tem projetos individuais, isso vai amadurecendo, pra sedimentar a perenidade de uma banda tão bacana como a TAMLAN? Eu acho que tem muito, primeiro, o que eu falei antes, tem muito com todos terem o mesmo projeto. Isso sempre é muito forte na banda. Tanto que a gente, no início da banda, a gente passou muito mais tempo discutindo a filosofia da banda, enquanto a gente ia preparando o repertório da banda. Esse, eu acho que é um dos pontos. O segundo ponto, eu acho que é fundamental, é que todos nós somos muito amigos. Amigos, né? Família, né? Nós somos muito amigos. Nós somos família. Família. Dos filhos, frequentarem a casa um dos outros, e já tá todo mundo pai, já, né? Aí a música vira até um pretexto, né? É, eu acho que não só um pretexto, mas ela vira o amálgama. Uma amálgama. Ela se torna um laço que une a gente de uma forma... Claro, tem o laço fraternal do sangue de Cristo, a gente sabe de tudo isso, mas a música se torna um laço mais sensorial, assim, sabe? Maneiro. Mais a flor da pele. Sim. Que aproxima a gente de um jeito muito mais passional. Maneiro. Isso eu acho que é um fator muito importante. Pra tu ter uma ideia, hoje eu tô com um projeto solo. Aham. Eu tenho um projeto que eu tô lançando, saiu pela Sony, inclusive. Legal. Que é o projeto feito à mão, mas isso não significa o fim da banda. Sim. Apenas uma expansão do que a gente já fazia. Porque tem muitas canções que eu componho pra Thalán que não entram no repertório. Entendi. E aí tava na gaveta lá. Entendi, entendi. Quando eu vi que tinha muita folha lá guardada, eu falei, ah, você tá um destino pra isso aqui. Legal, legal. Cara, eu queria uma palavra tua, a gente tá caminhando pro final, uma palavra tua pra galera pra 2017, assim, uma coisa de expectativa no Senhor mesmo, de esperança, fica à vontade. Eu acho que tudo que a gente faz, todos os dias, a gente tem que fazer com a perspectiva de que a nossa missão, de que a nossa missão e o nosso ministério é a nossa vida diária. Às vezes a gente trabalha com música, as pessoas acham que o nosso ministério é a música. Eu entendo diferente. Eu acho que a nossa vida é o nosso ministério. Bacana. E a música é uma das formas pelas quais a gente exerce o nosso ministério. Então, às vezes, a gente vê professores, educadores, profissionais de diversas áreas que se sentem frustrados porque não tem um ministério e perderam a percepção e a graça de enxergar na vida deles aquilo que eles fazem, o ministério dado por Deus. Então, se eu tenho uma palavra pra dar pra vocês, entendam para o que vocês foram chamados e sejam o que vocês foram chamados. Muito bom estar contigo, Fábio. Deus te abençoe muito. Valeu, valeu. A gente se encontra. Fique ligado. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E assim perceber a grandeza do poder. De Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Ter a paz do coração. Viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder. De Jesus, meu bom pastor. Oh, 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 oh. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. De Jesus, meu bom pastor. Legal, obrigado pela sua companhia. A canção do Fábio Sampaio é a canção Castelo Forte. Nesse bate-papo com o Fábio, a gente percebe uma personalidade muito grande da sua musicalidade, da forma de entender a utilização da sua vida como instrumento de Deus. Às vezes a gente tem grandes preciosidades em talentos na forma que Deus nos deu e a gente esconde esses talentos, sabe? Porque às vezes a gente fica com vergonha, com timidez e Deus precisa, quer de nós aquela proatividade, sabe? Aquela coragem de como a gente percebe na vida do Fábio, né? Barba e tal, performance. A gente às vezes fica olhando com preconceito. E no fundo, no fundo, o que Deus quer nos usar é na nossa identidade de quem somos. Esconder o talento ou fazer coisas que todo mundo faz no formato tradicional, isso é muito fácil. Difícil é quebrar barreiras, entender que Deus está contigo, entender que o talento que Ele te deu foi Ele realmente que Deus e quer usar. Seja corajoso no Senhor. Às vezes você pode estar passando uma fase em que você se questione daquilo que Deus te deu, se realmente Ele deu ou se realmente é para ser usado, porque grandes enfrentamentos você tem sofrido. O Senhor é contigo, Ele quem nos dá todo o talento que temos e nós fomos feitos para adorá-Lo em tudo. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso neste que vem Isto devo a um amigo Que só por Ele que só por Ele eu pude obter Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor e Salvador Só por Ele encontrei A vida eterna com Deus Com Deus Triste foi sua história Levado a cruz sem pecado algum Só porque me amou O meu por mim não hesitou Ele é Jesus Meu amigo Meu amigo Meu Senhor e Salvador Meu amigo Só por Ele encontrei A vida eterna com Deus Com Deus Com Deus Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor e Salvador Só por Ele encontrei A vida eterna com Deus Com Deus Com Deus Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor e Salvador Meu Senhor e Salvador Meu Senhor e Salvador Meu Senhor e Salvador Só por Ele encontrei A vida eterna com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto